Educar, dar ou oferecer a alguém conhecimentos e atenção especial para o desenvolvimento de suas capacidades. Educar, do latim, conduzir para fora. Há 50 anos, a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas conduz pessoas para fora de si mesmas atuando na mais nobre das missões, Educar. Fundada oficialmente em 25 de abril de 1973, a Autarquia Municipal de Ensino foi forjada a partir do sonho de seu fundador, Monsenhor Trajano Barroco, e de seus cofundadores, como o padre Adel Morantes Rosa, nomes pelos quais homenageamos a todos que ousaram concretizar a educação superior em Poços de Caldas desde 1965, com a Faculdade Municipal de Filosofia, Ciências e Letras. A Autarquia surgiu num momento difícil, quando a Faculdade de Filosofia atravessava por algumas dificuldades e a cidade precisava de novas escolas. Então, o que eu acho mais importante foi que a Autarquia continuou o trabalho da FAF, da Faculdade de Filosofia, e, além do mais, possibilitou novos horizontes para o ensino superior, né? Porque muita gente só veio estudar depois que nós tivemos o curso superior aqui em Poços. Os formandos da primeira turma do primeiro curso da então Faculdade Municipal, com sede no prédio do Espaço Cultural da Urca, ainda em 1969, não poderiam imaginar que hoje, meio século depois, estaríamos celebrando as infinitas possibilidades e conquistas da Autarquia Municipal de Ensino ao longo do tempo. Entre elas, a lei que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo restituíveis aos alunos de baixa renda, e a cessão de imóvel e doação de terreno para a PUC Minas. Foi um ganho para a Poços de Caldas, porque as pessoas que, os professores que tinham interesse em ampliar os seus estudos, né, já tinham a possibilidade na própria cidade, o que não aconteceu comigo logo que eu me formei. Eu tinha vontade, mas não tinha condição. Depois de vários anos já de professora, que eu me casei e vim para cá, e tive a sorte de poder concretizar meu sonho aqui. Já era mãe de três filhos, mas morando lá onde moro até hoje, no alto da Serra do Selado, a princípio não tinha nem luz elétrica lá, a gente saía da faculdade quase 11 horas, chegava, às vezes ainda tinha que adiantar alguma coisa para o dia seguinte, levantar cedinho para preparar os meninos para virem para a escola. Dou graças a Deus por tudo isso que eu passei, sabe? Foi muito bom. Eu devo muito à autarquia, devo muito a esses estudos pedagógicos aqui na nossa cidade, porque para estudar antigamente você tinha que sair fora da cidade, e a gente sem muitas condições, foi assim, uma abertura mesmo, um caminho maravilhoso a ser seguido, né? Que eu acho que eu já nasci para ser professora, que eu adoro a educação, eu amo ser professora, eu amo ser supervisora, está sempre envolvida com assuntos pedagógicos. Tenho uma gratidão imensa pela autarquia, porque eu ganhei a bolsa de estudos, então eu fui premiada pela autarquia para fazer o curso. Com seu DNA impresso na educação superior da cidade, mesmo deixando de oferecer seus cursos, a AME manteve o Fundo Especial Universitário e suas bolsas restituíveis, pelas quais muitas famílias possas-cautenses concretizaram o sonho do diploma universitário. Em 2002, a Autarquia Municipal de Ensino entra em uma nova etapa da sua história, a partir de convênios junto à UEM, implantando o curso de pedagogia. Sempre atenta às mudanças da sociedade, em 2017 nasce o projeto Ações e Noções, proporcionando ao servidor público municipal a ampliação de seus conhecimentos para melhor atender à comunidade postos-cautense. Seguindo nesta trajetória, a instituição escolheu para a gestão 2021-2024 o slogan Educar para a Verdade. Em 2022, a Autarquia Municipal de Ensino dá início ao curso de alfabetização de jovens, adultos e idosos, descortinando o mundo das letras a partir do método Dom Bosco. A minha alegria é muito grande. Primeiro, que eu tenho uma gratidão total, imensa, pelo Monsenhor Trajano Barroco. E a plantinha que ele colocou no solo, frutificou. Nós temos aí a PUC, consequência da Autarquia. A UENG, consequência da Autarquia. E a Autarquia, vivendo a sua vida, o seu papel, na nossa sociedade de hoje. Então, tudo isso, para mim, representa alegria, prazer e orgulho. Porque ela está viva e aquela sementinha que o Monsenhor Trajano Barroco plantou, ela está aí até hoje. Em consonância com as novas demandas que se apresentam, a Autarquia Municipal de Ensino mantém seu curso de alfabetização e caminha a passos largos para seu mais ousado projeto, se transformar na escola de governo do município de Poços de Caldas. Ao longo desses 50 anos, a Autarquia prestou relevantes serviços na área da educação em nossa cidade e beneficiando também a região. Queremos agradecer a Deus por todos aqueles que tiveram essa visão importante de desenvolver o ensino superior em nossa cidade na década de 60. Na pessoa do Monsenhor Trajano Barroco e também na pessoa do Padre Adel Marantes Rosa, gostaria de homenagear todos os pioneiros, todos aqueles homens e mulheres, professores, funcionários, alunos, que acreditaram que o ensino superior em Poços de Caldas poderia sim ter frutos preciosos como de fato teve e continua tendo. A Autarquia Municipal de Ensino, ela continua o seu trabalho de educação, agora com outras vertentes. Inclusive, estamos num processo de transição para que a Autarquia Municipal de Ensino seja constituída como uma escola de governo, ou seja, uma escola de gestão pública, atendendo então aos servidores públicos com cursos de aperfeiçoamento e outros cursos que virão no futuro. A população em geral continuará também sendo atendida pela Autarquia Municipal de Ensino. Então, gostaria de agradecer muito todos aqueles que tiveram a ousadia de acreditar de fato na possibilidade de ter fundado em Poços de Caldas o ensino superior. Gostaria de agradecer a Deus também pelo fato de, nessas comemorações dos 50 anos da Autarquia Municipal de Ensino, eu estar ocupando este cargo de diretor executivo. Muito obrigado a todos. Todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para que Poços de Caldas chegasse a esse estágio atual. Os professores, professores, os que trabalharam no setor educacional, todo mundo, os alunos que confiaram nas escolas da cidade. Então, é uma grande alegria, né? A gente se sente muito feliz. Que a Autarquia cresça cada vez mais, achando seus objetivos e colocando seus objetivos em prática. Como agora ela está trabalhando com alfabetização de adultos. Ela está trabalhando com cursos para todos os tipos de profissão. Então, a Autarquia está aí e eu desejo que ela continue por mais muitos 50 anos. Parabéns a Autarquia pelos 50 anos, que ela continue mais 50 anos, né? Para a alegria dos Poços Caldentes interessados, né? É muito bom mesmo. Ame. O passado nos honra. O futuro nos espera. 50 anos de amor à educação em Poços de Caldas.